A Polícia Civil, por meio da Draco Deik, realizou, na manhã de domingo, dia das eleições, uma das maiores apreensões de cocaína e pasta-base de cocaína na cidade de Santa Mara da Inqueratriz. A equipe já vinha investigando um grupo, uma organização criminosa, há alguns meses e, durante monitoramento de local e levantamento de informações, identificamos que um caminhão bitrem estaria vindo do estado do Paraná trazendo drogas aqui para abastecer Santa Catarina. Então, foi montada uma operação desde as seis da manhã, onde a gente ficou monitorando aquele galpão. As equipes que estavam espalhadas identificaram o caminhão bitrem transitando na região de Palhoça, no sentido Santo Amaro e, por volta das dez horas da manhã, quando esse caminhão bitrem ingressou no galpão, foi feito monitoramento quando se teve a certeza que estavam descarregando as drogas do bitrem e colocando elas em sacolas e bolsas em três veículos que ali já se encontravam. Foi feita a abordagem. Na local foram atendidos ali cerca de 700 quilos de droga, metade cocaína e a outra metade pasta base. É droga essa aí que está avaliada em torno de 25 milhões de reais. Além da apreensão do caminhão bitrem, da apreensão de dois veículos e também da prisão em flagrante de três narcotraficantes. Então, a Draco Deick lavrou o alto de prisão em flagrante desses indivíduos, que agora foram encaminhados para agências de custódia e estão à disposição da justiça para responder pelos seus crimes.